A sessão desta quarta-feira, dia 29 de setembro, estava sendo normal. Apreciação de projetos, homenagens aos centenários, presença do reitor da UTF-PR, até um áudio ser exibido pelo vereador Romulo Fajão PSL. Esse material já circulava nas redes sociais. Ele foi enviado para todos os vereadores e para os veículos de comunicação. Chegou assim, neste envelope amarelo, com um CD e uma folha dizendo que tinha um áudio completo de uma reunião e um vídeo com os principais pontos. E ainda outro papel, digamos assim, apresentando o conteúdo do vídeo, explicando que da reunião participaram, além do prefeito Cantu e do vereador Januário Konslinski, PSDB, Neivor Barro e o vice-presidente do PSDB, Nilson Almeida, o canhoto. Nele, o prefeito Robson Cantu pressiona o vereador Januário Konslinski a tirar sua assinatura que pedia a abertura de uma comissão especial de investigação para apurar irregularidades no Depatran. Se retirasse, a assinatura teria apoio durante os quatro anos. Se você não tirar, você não vai fazer nada nesses quatro anos, não vai ser atendido. Eu vou pensar, a gente está fazendo o papel de vereador, viu? Noutra parte, diz que se o vereador atendesse o pedido, o prefeito contrataria a sua sobrinha. Se ele falar para mim, vou tirar, se ele tirar amanhã mesmo, eu já chamo a sobrinha dele amanhã mesmo, ela troca, vai. Ainda durante a sessão, o vereador Konslinski leu uma nota depois enviada à imprensa, confirmando a reunião. Eu gostaria de declarar que a reunião citada no vídeo aconteceu mesmo na última quarta-feira, dia 22 de setembro. Como o vereador Januário disse que foi aquilo mesmo que aconteceu nesta reunião, a gente precisa tomar uma atitude, como casa legislativa, porque são poderes distintos. Executivo é uma coisa, legislativo é outra. Então, até na sessão, solicitei ao presidente da casa que fizesse uma reunião juntamente com a mesa e os outros vereadores, para a gente ver para que lado a gente vai conduzir essa situação. A Comissão Especial de Investigação foi implantada no final da sessão. Integram, além de Fajon, PSL, Eduardo Dallacosta, MDB, Tânia Kaminski, Democratas, Marcos Marini, Podemos e Rafael Celestrin, PSD. Temos que trabalhar com a serenidade que a gente sempre tratou. A outra operação foi muito difícil, teve polícia dentro de um gabinete da casa, a gente não perdeu a serenidade e não é neste ato também que a gente vai perder. Procurado para se manifestar, Cantu, através dos seus assessores, disse que está esperando orientação do jurídico para falar sobre a situação. Sobre o tema, conversamos com o advogado mineiro, Márcio Berto Alexandrinho de Oliveira, autor de obras jurídicas, como a defesa do agente público na ação de improbidade administrativa. Ele explica que se um dos presentes do encontro for o autor da gravação, o material tem valor jurídico. Tem um entendimento nos tribunais superiores, tanto no STJ quanto no STF, que a prova, esse tipo de prova, só tem validade quando ela é gravada por um dos interlocutores. Então, a primeira coisa que precisa saber é se a gravação foi feita por um dos interlocutores. E depois disso, se ela foi feita por um dos interlocutores, tem que saber se ela tem que fazer uma perícia no material, para ver se houve algum corte, para saber se trata-se da integralidade da gravação. Ele viu o material editado, mas acredita que isso pode gerar consequências, sim. Os fatos que foram relatados no vídeo, eles podem trazer consequências, tanto de vista do que pode ser aberto o inquérito pelo Ministério Público Estadual para a apuração dos fatos, como também pode a Câmara de Vereadores instaurar uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito para a apuração dos fatos veiculados. Mas ainda não é o caso de uma cassação de mandato. Apesar de, em tese, configurar uma ilegalidade, eu entendo que, por isso só, não é suficiente para a cassação do mandato. Mas pode ser que, se for instaurada uma CPI, a Câmara de Vereadores pode encontrar outros elementos, outras provas para amparar a eventual cassação.